Oiê! Resolvi entrar dois minutinhos antes só pra esperar vocês irem entrando. Olha, gente do céu, tô muito surpresa. Já tem 370 pessoas, eu acabei de começar a live. 390, 400. Jesus amado. Ó, mais um minutinho, vai dar 9h30 e aí a gente começa. Mas eu queria aproveitar, então, antes de começar a responder as perguntinhas de vocês, pra agradecer o carinho. Já são mais de 500 pessoas aqui nessa live, justo na hora da novela, que tá acabando. Então, entendo que isso é sinal de muito amor. Mas eu queria agradecer, vocês são queridos demais, queridas demais. E, sem dúvida, toda a torcida que vocês estão fazendo pra mim, principalmente nessa reta final, tem feito muita diferença, assim, pra eu continuar motivada, pra eu buscar melhorar cada vez mais, pra eu dar tudo de mim. Então, muito obrigada, viu? De verdade. Ó, 685 pessoas. Gente, será que eu vou bater mil visualizações aqui? Mil pessoas comigo na live? Se for, eu vou ficar muito chocada. Mas deixa eu falar, então, como a live vai funcionar. É, eu vou ter 30 minutinhos aqui com vocês hoje, porque eu acordei muito cedo e amanhã eu viajo. E eu vou, basicamente, responder as perguntinhas que vocês mandaram por... Pelaquele boxezinho que eu deixei nos stories. Eu quero, como eu falei pra vocês, até o Miss Universo tentar fazer pelo menos uma live por semana. E eu prometo que na live da semana que vem, eu vou deixar vocês participarem, tá? Teve muita gente perguntando, ah, já poder participar? Tem gente mandando solicitação aqui. Como hoje vai ser mais rapidinha, não vai ter como. Mas na próxima eu prometo, tá bom? Então, ó, vou começar agora a pegar as perguntinhas aqui dos stories... Do direct... É, dos stories, né? Calma aí. E oi pra todo mundo, gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo que estiver comentando na live. Mas um beijo pra todo mundo. Obrigada por estarem assistindo. E espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Tem tanta coisa aqui que eu não sei nem o que eu respondo, gente, pra falar a verdade. Vamos lá. Vou começar por essa aqui. Bruno Bontempo. Ju, como tem sido essa reta final pra você? A sua preparação pro Miss Universo? Então, gente. Eu vou ser muito sincera com vocês o tempo inteiro aqui na live. Porque o objetivo é justamente que vocês se aproximem mais de mim. E quando saiu a data do Miss Universo, eu estava lá numa evento em BH. Não sei se vocês lembram. E eu confesso pra vocês que demorou tanto pra fazer o anúncio, né? Que eu achei que ia ser em janeiro. Então, quando saiu o anúncio falando que seria em dezembro. E aí, pelas minhas contas, eu sabia que eu já viajaria em novembro. Eu falei assim... Meu Deus do céu. E agora? Aí eu confesso que na hora me bateu um medo. Porque eu comecei a pensar... Ai, meu Deus. Falta muita coisa. Falta muita coisa. Só que, na verdade, os dias começaram a passar. E eu percebi que não falta muita coisa. Afinal de contas, eu estou me preparando há anos pra esse momento, né? Eu ganhei o Miss Brasil em março. Mas eu já participo de concurso de beleza tem cinco anos. Então, na verdade, eu estou na fase dos ajustes finais agora, sabe? A gente está concluindo os vestidos, concluindo o traje típico. Concluindo minha mala. Estou fazendo minhas últimas aulas de passarela. Focando um pouco mais na alimentação, um pouco mais nos treinos. Mas tudo que eu estou fazendo nessa reta final, eu já fiz durante todos os meses. Então, assim, eu acho que é a fase melhor, assim. Porque são os ajustes, né? E é muito bom porque vocês estão me mandando mensagem. Ai, Ju, você está parecendo muito confiante. Sua energia está cada vez melhor. Mas é porque eu me sinto pronta, sabe? Eu acho que agora que está chegando perto, eu sinto assim... Eu realmente estou preparada para viver essa experiência, sabe? Quando eu faço uma live em inglês. Quando eu vou estudar e eu vejo que várias coisas que eu já aprendi durante o ano. Quando eu vou para a passarela e eu vejo um vídeo antigo e comparo com o de agora. É muito bom ver o quanto eu aprendi, sabe? Então, eu acho que essa reta final está sendo basicamente, assim, ajustes mesmo. Vamos para a próxima. Calma aí. Ai, Jesus. Dá tempo de meditar no meio da correria do confinamento? Então, gente, é muito corrido, né? E eu imagino que o Miss Universo também vai ser, porque vão ser 10 dias de confinamento. Mas o que eu fiz no Miss Brasil? Eu não consegui meditar todos os dias. Mas a Pará, que era a minha colega de quarto, né? A Vilma. No final do confinamento, ela já sabia o roponopono de cor. Porque já que eu não dava tempo de eu sentar e meditar, enquanto eu ia me maquiando, eu colocava os meus mantras, eu ia escutando, ia respirando fundo, ia fazendo o que dava, sabe, gente? Porque eu sou uma pessoa que, para mim, isso faz total diferença. Então, mesmo que sejam 5 minutos, eu paro, me concentro, rezo, agradeço. Porque, assim, isso realmente faz diferença para mim, sabe? Então, tem que dar tempo. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu vi aqui nos comentários, gente, perguntando se eu falo espanhol. E tem essa perguntinha também. Gente, eu não falo espanhol. Eu já até fui para um concurso na Colômbia uma vez, o Reinado Internacional do Café, em 2016. E eu falei um portunhol lá. Eu ia prestando atenção nas coisas que eles falavam e eu ia meio que copiando. Então, assim, eu falo, eu não falo espanhol, pero puedo tentar. E ia falando, assim, meio um portunhol. Mas eu consigo entender quase tudo o que eles falam, sabe? Eu acho mais difícil quem fala espanhol entender português do que quem fala português entender espanhol. Pura experiência minha, viu? Eu sempre entendi as minhas amigas latinas de confinamento e poucas delas me entendiam quando eu falava português. Mas aí eu vou embolando. Mas confesso para vocês que eu não sei, nunca fiz espanhol. Próxima pergunta. Gente, essa pergunta, na verdade, já foi esclarecida, tanto pela Paula Shugart quanto eu. Já falei isso nos meus stories. Foi fake news. Por isso que eu falo para vocês que às vezes eu fico chateada quando as pessoas pegam uma coisa que eu falei e comentam outra, né? Transcrevem o que eu falei de uma maneira diferente. Porque acaba que uma coisa que é pequenininha, assim, que uma pessoa falou errado, vira uma coisa gigante. Alguém compartilhou uma agenda errada. E aí, por conta disso, todo mundo começou a falar que não ia ter traz típico. Eu recebi mais de 40 directs, uma atrás do outro, perguntando sobre isso. E era fake news, sabe? Então, assim, não acreditem em tudo que as pessoas postam, sabe? Porque tem muita gente que está aí só para poder criar essas coisinhas. Vamos lá, para a próxima. Ai, gente, calma que tem muita coisa e eu não sei aqui o que eu vou fazer. Calma. Qual a sua dica para a torcida no dia 8 de dezembro? O que temos que fazer? Torcer. Torcer muito. Rezar. Visualizar a coroa na minha cabeça. Mandar energia positiva. Usar muito a hashtag, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. A maior interação que vocês puderem de rede social, usando a hashtag é importante, comentando Brasil, nas páginas do Miss Universo, em transmissão ao vivo se tiver, em tudo. E eu acho que o mais importante, gente, é durante o confinamento, sabe? Como eu falei para vocês, vai ser um confinamento curtinho, então são só 10 dias. E eu preciso que vocês estejam muito presentes nas redes sociais do concurso e na minha, porque isso não é decisivo, né? Não significa que se eu tenho maior torcida, maior número de seguidores, eu vou ganhar. Mas nos tempos que a gente vive hoje, a gente sabe que isso é um diferencial, sim. Uma pessoa que tem uma boa atuação, um bom posicionamento em rede social. Então, quando eu estiver lá, se vocês puderem, comentem muito nas fotos, compartilha tudo. Principalmente no Miss Universo, porque aí eles vão ver, sabe? A bandeira do Brasil lá. E é a forma que vocês têm de participar também, sabe? De estar junto, de me apoiar de verdade. Vamos lá. Não, não estou vendo aula de penteado no YouTube, porque eu vou fazer uma aula. Gente, como eu já falei para vocês, eu não tenho problema em assumir as minhas falhas. Eu sou uma pessoa muito humilde e eu acho que é a partir do momento que você sabe que você tem falha, que você tem a oportunidade de melhorar. Porque se você acha que você é ótima, que você é perfeita, que não tem nada para melhorar, você não evolui, né? E uma das coisas que eu, particularmente, me faço uma autocrítica é que eu tenho um desafio muito grande para fazer as coisas no meu cabelo. Não por ele ser curto, tá, gente? Não é por isso. É porque o meu cabelo é muito liso, igual hoje. Vocês sempre perguntam no meu cabelo. Meu cabelo hoje está totalmente natural. Tá vendo? Ele é liso desse jeito, secou naturalmente. E ele só tem, tipo, um leve marcado, porque eu não passei chapinha e nem secador. Só que aí o que acontece? Além dele ser muito liso, ele é muito pesado. Então é muito desafiador para mim fazer cacho, fazer aqueles volumes que vocês acham lindos, que eu uso em foto. Eu não sei de verdade. Mas como eu quero aprender, porque eu quero cada dia estar diferente no Miss Universo, mostrar versatilidade, até porque eu amo coisas diferentes no meu cabelo, eu vou fazer uma aula semana que vem. Pretendo aprender a fazer alguns penteados no meu cabelo, que eu gosto. Tem coisas que eu quero aprender. Mas o que eu já consigo fazer sozinha é... Eu consigo fazer ele liso com mais volume um pouco, liso chapadão. Consigo fazer aquele efeito molhado. E ondas que vocês viram usando esses dias, fui eu que fiz. Mas assim, vocês não imaginam a quantidade de produto que tinha no meu cabelo para poder ficar daquele jeito. Mas eu vou aprender. Vou fazer a aula presencial, que eu acho mais fácil que no YouTube. Vamos lá. Ai, peraí. Ai, gente, desculpa. É porque tem muita pergunta aqui, tem muita repetida. Tem umas que eu acho que não é tão interessante assim. Então, vamos lá. Seguinte, gente. Sobre oratória. Eu já falei isso aqui uma vez, eu acho. Se eu não me engano, tem pouco tempo. Mas eu vou reforçar isso. Muita gente vai me pedir dica, não só para concurso. Tem muitas missas que me acompanham e tudo mais. Mas tem muita gente que me pede, às vezes, porque tem que apresentar um trabalho. Tem que fazer alguma apresentação na empresa. Ou vai dar alguma palestra, alguma aula, alguma coisa assim. E tem muito nervosismo em falar em público. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo nas minhas palestras quando eu estou falando sobre marketing digital e produção de conteúdo. O que a gente pode fazer para perder a vergonha e perder o medo de falar para público? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que ninguém é perfeito. E a gente tende a ver muito mais defeito na gente do que as pessoas. Um exemplo disso é espinha. Se você tem uma espinha no rosto, qual é a primeira coisa que você fala quando você encontra as pessoas? Não repara na minha espinha. Ou então, estou com um caroço gigante na minha testa. A gente tem mania de querer mostrar o defeito com medo da pessoa reparar. Só que, às vezes, a pessoa nem ia reparar. Entendeu? Porque é normal, porque todo mundo tem espinha. Então, assim, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, tentar não ser perfeito. Porque o que faz a gente ser humano, o que faz as pessoas se identificarem com a gente, é que a gente não é perfeito. E a segunda coisa é focar no momento presente. Sabe? Eu acho que o grande defeito, principalmente quando é uma parte de pergunta de concurso de beleza, é que a pessoa fica tão nervosa com o que vão pensar dela. Se ela vai acertar ou não. Se ela vai errar ou se ela não vai. Se ela vai gaguejar. Ela viaja tanto no medo que ela tem, que ela não foca no mais importante, que é escutar a pergunta, pensar o que ela quer responder e responder. É uma coisa tão simples você falar o que você pensa a respeito de um tema. E aí, às vezes, a gente deixa o nervosismo atrapalhar simplesmente porque a gente está viajando no medo. E outra coisa também, o pensamento. Eu sempre falo isso para vocês. Gente, um pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Do mesmo jeito que eu falei sobre isso para o Enem. Se você vai para um palco, se você vai para uma apresentação, se você vai para qualquer coisa pensando em coisas ruins, consequentemente, os seus sentimentos vão ser de nervosismo, de mão suada, de coração acelerado, de tudo. E aí, a ação é que pode ser que você realmente gagueje. Pode ser que realmente você esqueça o que você ia falar. Isso é uma consequência. Sabe? Então, assim, agora, se você já sobe no palco, vou dar um exemplo para vocês. Miss Brasil esse ano. Eu subi no palco, estava começando a querer ficar nervosa, porque a minha pergunta ia ser a do Twitter, né? Então, eu estava preocupada, porque eu não ia saber o que eu ia me perguntar. E aí, eu comecei a pensar. Eu falei, gente, eu estou deixando a minha mente me sabotar. Eu não posso ficar nervosa agora. Eu não falo que o meu maior sonho é poder falar para o maior número de pessoas possível. Essa é a minha oportunidade. Então, eu comecei a ser grata por aquela oportunidade. E aí, quando me perguntaram, eu simplesmente pensei o que eu queria responder e falei. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos lá, próxima pergunta. Muita gente está perguntando sobre o meu cabelo. Então, como vocês podem perceber, o meu cabelo cresce muito rápido. Muito rápido. Então, eu vou só cortar as pontinhas mesmo, porque eu gosto dele nesse comprimento, que fica acima do ombro e mais bicudo. Só que como ainda falta mais ou menos um mês para final, mais ou menos não, né? Amanhã vai faltar exatamente um mês. Eu vou cortar um pouquinho as pontinhas, porque senão ele vai perder o corte. Porque já tem um mês que eu cortei. Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos que estão entrando aqui. Já tem mais de mil pessoas. Estou muito feliz, muito honrada. Vamos lá. Nossa, tem tanta coisa, gente, que é difícil. Calma. Tem muita pergunta dessa aqui também. Então, eu gostaria muito, porque é um ensaio que eu não fiz, né? Eu queria ter feito um ensaio na praia, queria ter ido para o Rio, que eu acho que o Rio é um lugar que retrata muito o nosso país. Não só pela praia, mas por todos os pontos turísticos e tal. Só que, gente, nessa reta final, está muito desafiador ter tempo hábil. Então, eu vou dar tudo de mim para conseguir fazer alguma foto em traje de banho, que eu acho que é importante. Mas, ainda mais que eu estou muito feliz com o meu corpo. Mas, eu não sei se vai ser viável. Mas, eu vou fazer o possível e o impossível. Vocês sabem que quando eu falo isso, eu dou um jeito, né? Mas, veremos. Não posso garantir. Calma aí. Vamos lá, que tem mais perguntas aqui. Ai, gente. Difícil. Tem um monte de perguntas aqui. Já respondi. Bom, tem muita gente falando das perguntas do top 5. Como que eu estou fazendo para me preparar. Eu, basicamente, estou estudando inglês, gente. Porque é o seguinte. Eu acredito que as perguntas do concurso são ou sobre mim, ou sobre a minha opinião sobre algum tema específico. Como eu tenho o hábito de assistir jornal, e eu sou uma pessoa que eu tenho opinião muito forte. Então, eu já tenho minha opinião sobre a maior parte das coisas que estão acontecendo no mundo no momento. Então, na verdade, o que eu estou treinando agora é conseguir transmitir a minha opinião em inglês. Porque, assim, para mim é muito fácil falar das queimadas, do óleo no mar em português. Mas, falar em inglês é um pouco mais complicado. Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho pegado esses temas que o mundo inteiro está vendo, o mundo todo está vendo sobre o nosso país. E estou formando um argumento, uma opinião em inglês, entendeu? Para poder ser mais fácil se eles me perguntarem. Deixa eu ver. Muitas missis de fora estão elegendo você como favorita. Qual o sentimento acerca dessa admiração? Gente, eu fico muito feliz com isso, porque hoje eu estava falando com a Folha de São Paulo, né? E o Fábio, que era o jornalista que estava me entrevistando, ele perguntou quais que eu achava que eram as minhas principais concorrentes. Se eu tinha medo de alguma das meninas e tal. E eu falei para ele que eu admiro tanto as meninas que estão lá comigo. De verdade, gente, não estou falando isso aqui porque é bonito falar isso. Não, eu realmente as admiro tanto que eu fico feliz quando eu vejo que também vai ter essa troca comigo, sabe? Porque no Miss Brasil, desse ano, eu fiz excelentes amizades. Inclusive, tem pessoas que parecem que é coisa de outra vida. O carinho que eu tive, a energia que foi trocada lá. Então, assim, eu fico muito feliz. Porque eu acredito muito, gente, sério, eu acredito muito que vai acontecer o que tiver que acontecer. Porque da mesma maneira que eu estou dando o meu máximo, eu acredito que tem outras meninas que também estão fazendo o possível e o impossível. E todas nós temos as nossas histórias, todas nós nos dedicamos. Afinal de contas, a gente representa o nosso país. Então, assim, todas são mulheres extremamente corajosas de estar indo para um concurso a esse nível, dar a cara a tapa e representar uma nação. Então, o que eu acho é o seguinte, eu preciso aproveitar, entendeu? Essa experiência é a experiência mais linda da minha vida. Então, eu estou fazendo tudo o que eu posso para conquistar a coroa. Mas eu quero fazer amizades, eu quero conhecer a planta, né? Não sei se vai dar tempo por causa do confinamento, mas eu quero aproveitar os ensaios. Eu quero aproveitar tudo, cada segundo, entendeu? Porque eu só vou viver isso uma vez, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que as meninas também têm esse interesse em me conhecer, que também falam bem de mim, porque eu tenho certeza que eu vou fazer amizades que eu vou levar para o resto da vida. Calma aí, gente, que eu não sei. Olha, tem muita gente pedindo spoiler de traje típico, de vestido de gala e tudo mais. Sobre o traje típico, eu vou responder essa pergunta. De certa forma, vai ser um spoiler. Mas eu não quero falar muito, porque eu quero que seja surpresa, gente. Eu não acho que tem muita graça ficar falando tudo antes, sabe? Até porque não tem como vocês verem de fato como vai ser. Então, é o que acontece, né? A gente fala uma coisinha, é criado uma coisa gigante. Então, por isso que eu quero que seja tudo na hora, para não ter várias especulações e tal, porque eu acho isso um pouco desnecessário. Mas sobre o traje típico, eu vou responder essa pergunta. O traje não vai homenagear um estado em si do Brasil. O traje vai homenagear o Brasil como um todo. Não tem foco em um estado. Então, isso aí eu já respondi para vocês. Calma aí, que eu estou vendo as perguntas da caixinha, tá? Gente, eu não estou conseguindo acompanhar o que vocês estão mandando aqui nos comentários. Primeiro, que eu não estou enxergando. E segundo, porque tem muita pergunta já aqui. Aí, o pessoal teve o trabalho de mandar e tal antes. Então, eu estou dando preferência para essa, porque eu tenho pouco tempo. Mas eu prometo que depois eu tento responder outros dias da live também. Vamos lá. Como você está treinando o seu humor em inglês para interagir com o apresentador? Gente, humor a gente não treina, né? Humor é uma coisa natural. Tem que vir na hora. Não estou treinando, não. Vai sair, entendeu? Vamos ver o que vai sair lá na hora. Com certeza, não. Porque não sei como é no Miss Universe. Depois vou até perguntar isso para a Mayra, que isso eu não perguntei. Mas no Miss Brasil, a maquiagem era padrão. A gente não tinha opção de escolha. Então, era a mesma maquiagem para todas as meninas e eles que escolheram. Então, não vai ser a mesma maquiagem. Eu vou deixar a live salva, tá, gente? Tem um monte de gente me perguntando. Qual a sua Miss Brasil favorita e por que a Melissa Gurgel? Ah, eu acho que isso aqui é uma brincadeira, não é nenhuma pergunta, né? Calma aí que eu vou pular. Ai, meu Deus, calma. Inclusive, admiro muito a Melissa, viu, gente? Pela minha idade, assim, né? Que eu comecei, de fato, a acompanhar tudo dos concursos antes e não só na final. Foi o ano da Melissa. Torci muito por ela, inclusive. Muito. Ai, calma aí, gente. Tem muita coisa. Tem umas perguntas que eu já respondi várias vezes aqui. Ó, vou ir respondendo umas coisas que eu tô vendo aqui sem abrir a pergunta enquanto eu não acho uma. Eu vou usar dois vestidos, viu, gente? Um na preliminar e um na final. Mas eu não quero contar ainda. O único spoiler que eu dei mesmo foi aquele da live do Hector, que eu falei pra vocês que eu vou usar vestido que tem cor. Então, não é um vestido colorido com várias cores, mas é um vestido que não é preto, não é branco, não é prata. É um vestido que tem uma cor. Eu não faço ideia disso. Eu falei com as pessoas que me acompanhavam antes do Miss Brasil que eu achava que se a Mayra me coroasse que eu ia ter um infarto. Porque eu voltei pro mundo Miss por causa dela, né? Eu participei do Miss Brasil Be Emotion esse ano por causa da Mayra. Porque eu já tinha participado de um concurso com ela, né? A versão Mundo. E quando eu vi ela ganhar no ano antes de mim, foi como se tivesse me dado esperança, assim, de que era possível, sabe? Porque ela teve uma história muito parecida com a minha. Ela tentou algumas vezes participar. Então, eu percebi assim, poxa, eu tenho chance, sabe? Se eu me dedicar, se eu me preparar, eu tenho como ganhar o Miss Brasil. Então, eu ficava imaginando a Mayra me coroando e eu falava, gente, eu vou ter um treco. Só que acaba que na hora é uma coisa que não tem como você imaginar, sabe? Eu simplesmente... Foi surreal, assim, gente. Eu acho que eu fiquei em estado de choque positivo, sabe? E eu acho, atualmente, eu falo que, meu Deus do céu, eu acho que se eu ganhar o Miss Universe, eu desmaio. Porque eu não sei se eu aguento tanta emoção. Mas eu acho que no final a gente acaba aguentando. Vamos lá. Calma aí, gente, que as perguntinhas... São muitas perguntas. Adoro. Tem muita pergunta dessa também aqui. Como que vai ser o formato do Miss Universe? Não passaram pra gente ainda. As únicas informações que a gente recebeu mesmo foi de dia de chegada e o dia da final. Mas a gente ainda não recebeu os pedidos de que o look levar, nem nada disso. Então, quando eu souber mais informações, eu passo pra vocês. Gente, que eu também não sei ainda. Sobre essa pergunta de lápis de olho. Eu não gosto, gente, de lápis de olho. Na verdade, eu uso lápis de olho, mas eu uso lápis de olho branco por dois motivos. Primeiro, que eu acho que o meu olho fica muito pequenininho quando eu uso cor escura embaixo, preto embaixo. E segundo, que eu tenho algum problema. O meu olho, ele é úmido. Então, eu nunca, te juro, gente, eu nunca achei um lápis de olho. Nem o melhor do universo. Eu já comprei, assim, todos os lápis que me indicaram na vida. Eu nunca achei um lápis de olho que não transfira, ou seja, que não manche debaixo do meu olho de preto. Então, eu às vezes consigo usar uma sombra mais escura pra deixar mais marcado. Mas lápis de olho preto não funciona pra mim. Meu olho fica todo borrado. Ai, gente, tem muita pergunta, vocês são demais. Tô muito feliz. Gente, vocês me desculpem a demora, tá? Pra poder achar a pergunta. Mas é porque tem muitas, são muitas repetidas aqui. Tem várias sobre o meu cabelo. Muita gente pedindo o traje típico. Pedindo a cor do meu vestido. Mas eu não vou falar por enquanto, gente. Vai ser surpresa. Essa é uma curiosidade de muita gente. Na verdade, é como se fosse um salário. Eu recebo uma ajuda de custo mensal. Antes, nos anos antes de mim, era como se fosse o prêmio do concurso. Tinha um prêmio no valor X. Esse ano, o meu contrato já era um valor mensal que eu ganho pra morar em São Paulo. Porque como eu tenho que morar aqui, pra eu me manter e tudo mais aqui, eu ganho uma ajuda de custo sim. Vamos lá. Gente, eu nunca estudei oratória, pra falar a verdade. Eu fiz aula, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Então, na faculdade de jornalismo, eu tive uma aula que chamava comunicação e expressão oral. Mas eu nunca fiz nada específico pra isso. Eu realmente... Foram coisas da vida, assim. Eu acho que eu tenho facilidade em falar em público. Porque eu sempre gostei de falar em primeiro lugar. Depois, porque eu fiz seis anos de contadores de história. Que é como se fosse um teatro, mas é mais de recitar textos, recitar poemas e tudo mais. E depois pela prática mesmo. Porque tem muita gente que fala assim comigo. Ah, Ju, pra você falar que você não fica nervosa pra uma palestra é muito fácil. Porque você já nasceu pronta. Eu não nasci pronta, gente. A diferença é que eu nunca esperei eu estar pronta. Entendeu? Se vocês ficarem esperando o dia que vai ser perfeito. O dia que vai estar tudo resolvido na vida de vocês. Que vocês vão se sentir completamente confiantes e perfeitos. Não vai acontecer nunca. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão é essa. É vocês entenderem que se vocês fizeram o melhor de vocês. Se vocês estudaram e se prepararam. Esse é o momento. Se joga. Até porque a gente aprende errando. Então, eu acho que essa que foi a diferença pra mim, sabe? Eu sempre me joguei. Então, eu acabei aprendendo muito. Hoje, se eu vejo palestras que eu dei, sei lá, quatro anos atrás, eu vejo o quanto eu evoluí, sabe? Júlia, maravilhosa! Você já sonhou sendo coroada Miss Universo? Gente, já. Eu sonhei. Deve ter umas duas noites aí pra trás. E eu acordei chorando muito de emoção. Muito. Muito. Vocês não estão entendendo, assim. Tudo que eu estou sentindo nessa reta final, assim. É muito inexplicável, sabe? Vou até aproveitar pra falar um pouco sobre isso com vocês aqui agora. Eu não estou me sentindo ansiosa no sentido nervoso da palavra. Tipo, não estou mal, sabe? Não estou desesperada nem nada disso. Mas eu estou, assim, animada, sabe? Feliz. E eu estou sentindo um negócio, assim, uma emoção muito grande, sabe? Eu fico arrepiada vários momentos do dia. As pessoas, às vezes, me mandam um direct aqui falando que sonharam que eu ganhei. Alguma coisa assim. Eu choro com essas coisas. Eu estou realmente muito sensível e grata, sabe? De verdade. Mas, assim, não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma coisa muito boa. Porque eu estou realmente vivendo isso com todo o meu coração. Deixa eu ver. Está chegando um monte de comentário aqui. Mas eu não estou conseguindo ver, gente. Está na reta final da live. Vamos lá. Qual foi o seu maior desafio ao retornar ao mundo MIS? Eu falo isso na minha palestra do TEDx. E eu falo isso em vários momentos da minha preparação. E vou falar aqui mais uma vez para vocês. O meu maior desafio foi o seguinte. Antes desse ano, como o MIS Brasil, eu participava de concursos de beleza. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e muito determinada. Então, eu sempre me preparei muito. Eu sempre me dediquei muito. Só que eu acreditava que, para me preparar, eu tinha que pegar, por exemplo. Vou dar o exemplo agora. Eu achava que uma boa preparação era o seguinte. Era eu pegar a Catriona, que venceu o MIS Universo. E meio que seguir os passos dela. Então, assim, nossa, a passarela dela é assim. Então, a minha tem que ser assim. Ah, ela usou um vestido assim. Então, tem que ser assim. Ah, ela se posiciona dessa forma. É lógico que a gente se inspira nos grandes líderes. Porque alguma coisa eles fizeram para chegar onde eles estão. Só que o que a Catriona fez de melhor para ela ganhar o concurso foi ser a melhor versão dela. Ela conseguiu chegar no melhor que ela poderia ser. E está tão confiante que ela conseguiu passar isso para as pessoas. Então, para mim, o meu maior desafio, quando eu voltei, foi que eu já estava investindo em autoconhecimento há um tempo. Eu já tinha aprendido a amar a pessoa que eu sou. Eu já estava segura de ser quem eu era. E eu tinha medo de voltar a participar de concurso de beleza e voltar a ser a Júlia que eu era antes. Me comparando com outras pessoas o tempo inteiro. Eu era insegura, sempre achando que eu tinha que ser igual a alguém. Que outra era melhor que eu. Entendeu? Então, eu me comprometi comigo mesma. Eu falei, eu vou voltar. Mas eu vou voltar para provar para mim e para passar essa mensagem para as pessoas que me acompanham. Sabe? Que ninguém é igual a ninguém. E não precisa ser. Porque o incrível é justamente você ser diferente. Né? Então, eu consegui. Esse foi o meu maior desafio. Mas eu acho que é justamente o que me torna diferente. Entendeu? Que eu me amo muito mesmo. E aqui eu não estou sendo arrogante, gente. Eu estou tendo amor próprio mesmo. E todo mundo deveria se amar. Né? Porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Se a gente não se cuida, quem vai cuidar? Então, esse foi o meu maior desafio. Mas graças a Deus eu venci. Vamos para a próxima. Quem acerta, gente? Vamos ver. Qual o seu hobby preferido? Vamos ver. Quero ver quem me conhece de verdade. O que vocês acham que eu mais gosto de fazer? Eu, quando me fazem essa pergunta, vem duas coisas na minha cabeça. Vamos ver se alguém acerta. Qual é meu hobby preferido, gente? Quero ver nas respostas aqui. Agora eu estou olhando para o que vocês estão escrevendo. Correr. Essa pessoa me conhece. Treinar. Essa pessoa me conhece. Correr. Vamos ver se vocês... Atividade física. Ó, vocês me conhecem bem demais. Adoro atividade física. E qual que é a outra coisa? Vamos ver se vocês sabem. É um pouco contrário, assim, entendeu? A pessoa ama exercício físico e ama comer. Gente, minha mãe. Tinha que ser comer e treinar. A Bruna também acertou. São as coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Comer e treinar. Não tem nada como comer e treinar, gente. Olha, muita gente perguntando quando eu viajo para o Miss Universo. A gente não comprou as minhas passagens ainda. Está na fase da cotação. Assim que fechar as passagens, eu vou compartilhar com vocês o dia e a data do meu embarque. Para quem quiser ir lá, se despedir, me dar um abraço, me desejar energia positiva. Eu vou ficar muito feliz de encontrar com vocês. Eu vou contar. Mas a nossa ideia é que eu saia do Brasil no dia 27. Porque o confinamento começa dia 28 e dia 29. Então, eu quero ir um dia antes para poder chegar lá, descansar, me arrumar. Bem poderosa, maravilhosa. Para chegar no confinamento com tudo. Então, eu devo ir dia 27, mas eu aviso vocês. Está bom? Prometo. Calma aí, gente. Que está muito, tem muita pergunta repetida aqui. Estou tentando achar. Vou responder mais três para a gente finalizar, hein? Pode ser? Eu devo estar bem vesda nesse momento, né? Olhando para a tela do celular. Ai, ai, calma aí, gente. Faltam mais três perguntinhas para finalizar. Mas a maioria é sobre o vestido. Qual é o meu estilista? Qual é o meu estilista? Júlia, se Deus me livre e você não ganhar, você está preparada também? Gente, eu estou preparada para qualquer resultado. Porque, em primeiro lugar, o que eu acho que é mais importante é eu entender que são muitas meninas, muitas mulheres maravilhosas concorrendo comigo. Então, assim, eu estou confiante, eu tenho certeza que eu tenho potencial, eu tenho certeza que eu estou preparada, mas eu também não vou ser egoísta de olhar só para mim e não falar que outras meninas também não se prepararam. Então, por isso que eu falo que eu estou dando o meu melhor e que eu quero passar o meu melhor. E que, se for o meu momento, vai acontecer. Eu acredito nisso. Em momento. Se for o meu propósito, se fizer parte do que eu vim fazer aqui nesse mundo, eu vou ser Miss Universo. Então, eu estou muito tranquila com isso. Porque se eu não ganhar, é porque não era para ser também. Porque a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, eu tenho vários planos na minha vida. Graças a Deus as coisas estão fluindo. Eu estou dando palestras, que é um dos meus sonhos. Se Deus quiser, vai surgir oportunidade para eu trabalhar na TV também. Então, assim, não vou morrer, entendeu? Lógico que é o meu maior sonho. Quero muito que se realize. Mas eu entendo também, né, gente? Que não é uma coisa assim, né? Também simples. Não está ganho o concurso e não vai estar mesmo, né? Então, lógico que tem que se preparar para isso também. Tem jeito. Gente, tem gente me perguntando quando que eu embarco para Las Vegas. Não é em Las Vegas, é em Nevada. Ó, gente, olha aí o Nevada. É em Atlanta. Vamos lá, gente. Tem muita gente perguntando dos looks que eu vou usar. Sobre os vestidos, eu não vou falar mesmo. Eu já falei que são dois, que vai ter cores. Seu spoiler que eu vou dar. O traje típico vai representar o Brasil de uma forma geral. E sobre os looks, eu vou fazer o seguinte. Eu não comecei ainda a fazer a prova da mala. Eu vou começar a semana que vem e vai ser... Eu vou ter três provas de mala. Vou construir minha mala em três dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um pouco, tá? Vou mostrar uns spoilers, assim, de cor de tecido. Do que eu estou levando. Do que não pode faltar na minha mala. Eu prometo que eu faço uns videozinhos desses para vocês, dando uns spoilers, tá bom? Vamos lá, mais duas perguntas. Júlia, alguma insegurança sobre algum critério do Miss Universo ou só alegria e bora curtir? Gente, eu estou muito segura. Graças a Deus, assim, eu estou muito feliz. Muito confiante. Os pontos que eu mais julgava que eu precisava melhorar quando eu fui eleita Miss Brasil. Eu acho que eu evoluí demais. Eu me sinto muito mais preparada do que eu estava antes. E esses dois pontos, posso falar para vocês. Era a passarela e o inglês. Era o que eu mais queria evoluir. Lógico que queria evoluir em tudo. Mas era o que eu sabia que seria um desafio para mim. E eu estudei muito inglês. Eu acho que quem acompanhou a live com o Hector, quem me vê gravando stories em Nova York, viu que eu falo inglês. E a minha passarela também, gente, mudou muito. Então, assim, eu estou muito tranquila, sabe? Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eu ainda vou continuar estudando. Eu ainda vou ter aulas de passarela. Então, agora é só ajuste final, como eu falei para vocês, para ficar ainda melhor. Vamos lá. Última perguntinha. Ai, meu Deus. Tem gente que manda 30 perguntas iguais. Calma. Gente, a própria Catriona elogiou a nossa torcida. Então, vocês são maravilhosos demais da conta, entendeu? Porque a Miss Universo notou vocês. Vocês são muito incríveis, gente. Pessoal lá da organização também, no dia que eu fui no escritório do Miss Universo, falou que eu tinha uma torcida muito bacana. Vocês são muito especiais, gente. Eu falei que eu ia parar e estou aqui, né? Já tem 10 minutos que eu ia falar. Ixi, Maria. Bolei. Tem 10 minutos que eu falei que eu ia terminar a live e não terminei. Mas vamos ver. Eu acho normal. Afinal de contas, elas são da mesma organização, né? Aqui no Brasil, não é igual, porque a Miss São Paulo não mora com a Miss Brasil, né? Mas o concurso de São Paulo também é organizado pela Be Emotion. Então, é mais ou menos a mesma coisa, sim. E eu não vejo problema nisso, não. Pelo menos, não enxergo dessa forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tem muita coisa aqui que eu estou perdida. Bom, última pergunta da live. Gente, muito obrigada por me acompanhar aqui. A minha alegria... Gente, eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, rapidinho. Vocês são gratos pela vida de vocês? Vocês são gratos até no momento desafiador da vida de vocês? Porque toda vez que eu acordo, eu agradeço por estar viva. Gente, eu acho assim... Às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente tem, sabe? Vocês têm noção de como que funciona a nossa respiração? É uma coisa tão automática, mas é o que leva oxigênio para o nosso corpo todo, o que leva oxigênio para o nosso cérebro. Vocês já pararam para pensar o tanto de gente que serve vocês o dia todo? Quando vocês entram num ônibus, tem o trocador. Quando vocês vão numa padaria, tem uma pessoa com pão. Tem a professora na sala de aula. Tem uma pessoa te vendendo um produto numa loja. O tempo inteiro, alguém está fazendo algo por vocês. Isso é motivo de sobra para ser grato, sabe? Muitas vezes a gente vive uma vida o tempo inteiro focada no que a gente tem que fazer ou no que aconteceu ontem e que te deixou chateado. E a gente não presta atenção que em cada coisinha que tem na nossa vida, tem um motivo para a gente agradecer, sabe? E eu comecei a exercitar isso na minha vida diariamente, sabe? Todos os dias de manhã, quando eu falo para vocês que eu gosto de meditar, não é porque eu gosto de sentar e ficar parada e não pensar em nada, mas é simplesmente me situar que está começando outro dia, outra oportunidade, que eu tenho saúde, sabe? Que eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser fazer. Então, assim, eu falo que eu sou uma pessoa que eu sei que, assim, o que acontecer, eu vou dar um jeito, sabe? Porque eu tenho pessoas ao meu redor que me amam, eu tenho saúde, sabe? Para correr atrás dos meus sonhos. E, assim, tendo pessoas com você e saúde, a gente não precisa de mais nada, sabe? A gente dá um jeito, a gente corre atrás. E, assim, eu falo que eu reconheço o quanto eu sou privilegiada, de verdade. E eu acho isso muito importante. Inclusive, quero aproveitar o espaço aqui para falar sobre isso, sabe? Se vocês nunca assistiram um documentário que chama Hello, Chelsea, se eu não me engano, Hello, Privilege, alguma coisa assim na Netflix, eu indico demais. Para a gente parar para pensar o tanto de coisa que a gente tem, sabe? Porque a gente passa a vida inteira reclamando. Olha, eu sou mulher, mas eu sou branca, hétero, de classe média. Então, só por isso, eu já tenho trilhões de privilégios na minha vida. Tem muita gente que não tem metade dos privilégios que eu tenho, sabe? Então, eu acho assim, toda vez que eu começo a querer reclamar, eu paro e penso nisso, sabe? E aí, eu pego isso, tudo que eu tenho de privilégio, e tento ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Em dar oportunidade para as pessoas que injustamente não têm oportunidade. E eu falo isso porque, sinceramente, gente, eu não estou falando de política aqui, não. Eu estou falando da realidade. É muito fácil a gente virar e falar, assim, no nosso país, que a gente conquistou as coisas por mérito. Ah, porque eu sou muito dedicada, né? E eu cheguei lá, sim, eu sou muito dedicada. Mas eu reconheço que para mim foi mais fácil. Então, por isso que eu acho que é muito importante. Porque quando você enxerga isso e se dispõe a ajudar outras pessoas, um mundo de oportunidade se abre para você, entendeu? Um mundo de oportunidade. Então, eu sou grata, eu sou feliz, eu tenho alegria, porque eu me sinto útil, sabe? Eu tenho muitas coisas e eu sinto que eu faço algo pelas pessoas ao meu redor. E isso, para mim, é motivo de sobra para eu estar sempre feliz. Quando eu estou triste, porque é óbvio, né, que a gente tem momentos tristes, porque todo mundo fica triste na vida, isso é normal, eu simplesmente tiro um tempo para mim, sabe? Eu vou ficar perto das pessoas que eu gosto, eu vou fazer as coisas que eu gosto. E eu não me culpo também, porque assim, a vida é exatamente feita disso, sabe? Desses momentos, da gente respeitar esses momentos. É do ser humano, a vida é assim, ó, é um ciclo. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. O importante é realmente você saber dar a volta por cima. E se apertar, se ficar desafiador demais, se você achar que você não consegue sozinho, procurar ajuda, sabe? Não ter vergonha de procurar ajuda, porque a gente não precisa aguentar tudo sozinho. Nós temos milhares de pessoas nesse mundo por causa disso, porque juntos nós somos mais fortes. Então, gente, de verdade, eu quero aproveitar essa deixa e agradecer vocês, sabe? Porque, sem dúvida alguma, eu estou me dedicando muito, eu estou indo para realizar um sonho, mas eu sei que esse sonho não é meu só, sabe? Esse sonho é de todos vocês. E tem gente que me pergunta se eu me sinto pressionada pela responsabilidade que é todo mundo torcendo por mim, se eu me sinto pressionada por todo mundo que está me colocando em hot pick, se eu me sinto pressionada por estar sendo considerada uma das favoritas. Não, gente, eu não me sinto pressionada. Eu me sinto grata. Grata por todo o esforço que eu faço estar sendo reconhecido. Grata por vocês conseguirem sentir a energia que eu tento passar para vocês. grata por vocês saberem o quanto eu amo o que eu estou fazendo. Grata por tanta gente que acredita em mim, por tanta gente que se inspira em mim, sabe? Que me ouve, que me escuta, sabe? Eu sou muito grata, de verdade. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Vamos arrasar nesse Miss Universo. Eu falei isso com a minha família e vou falar aqui para vocês. Eu quero ganhar, lógico. Mas se eu não ganhar, eu quero pelo menos que ninguém esqueça a minha participação. E que seja memorável pelo amor que eu vou colocar e pelo orgulho que eu vou levar. Não só do meu país, mas das pessoas que tem por trás dessa representação. Porque eu tenho orgulho de representar vocês. Então, muitíssimo obrigada. Vou parar de falar porque, assim, né? A pessoa que fala sem parar só quer dizer que eu amo vocês. Viu? Que eu estou muito feliz, muito realizada. E, ó, quem sabe de onde que é essa camiseta? Quero ver mais uma vez aí os fãs reais oficiais. Se o sonho é grande, os desafios serão grandes. Alguém sabe de que marca que é essa camiseta? Vamos ver se vai chegar algum comentário. Ó, essa camiseta aqui, ninguém falou ainda. Ai, já falaram. Seja singular, pense plural. Loja da minha mãe. Isso, é a loja da minha mãe. E essa frase eu falei num vídeo contando a minha trajetória pós-Mis Brasil. Porque, gente, sabe por que eu me sinto pronta para essa oportunidade na minha vida? Porque eu não quero só a coroa na minha cabeça, sabe? Eu quero tudo que esse título envolve. Eu quero me doar para as pessoas. Eu quero falar para mais gente. Eu quero ser um canal de Deus, entendeu? Eu quero realmente impactar a vida das pessoas. Eu quero estar lá para ajudar. Porque é muito maravilhoso ganhar o Miss Universo. É muito maravilhoso ter oportunidade de ir para Nova York. Mas eu tenho plena consciência do desafio gigantesco que também é ser dona desse título. Se como Miss Brasil eu já tenho uma responsabilidade gigantesca, como Miss Universo vai ser muito maior. Mas é exatamente por isso que eu acho que eu estou preparada. Porque eu sei de tudo isso e eu estou disposta. Sabe? Eu estou disposta a evoluir mais, a crescer mais, a aprender mais. Então é isso aí, gente. Olha, um grande beijo para vocês. Boa noite. Eu prometo que eu vou fazer mais live semana que vem. Na próxima eu juro para vocês que eu deixo vocês participarem também. Na próxima eu prometo que eu falo um pouco de inglês. Mas é porque é muito pouco tempo, gente. E assim, se tem, sei lá, 1.500 pessoas me assistindo, pelo menos 1.200 falam português. E tem muita gente no Brasil que não entende inglês. Então a prioridade dessa primeira live foi português. Mas eu prometo para vocês que eu vou falar inglês nas próximas também. Tá bom? Ó, grande beijo. Eu amo vocês. E é isso. Beijão. Tchau, tchau.